Música Olá pessoal, sou Matheus Carvalho, professor de Direito Administrativo, procurador da Fazenda Nacional e estou aqui para comentar um pouquinho com vocês o edital que foi publicado hoje, né, acerca da prova para o concurso de procurador do município de Fortaleza. Agora, antes de qualquer coisa, a gente já sabe que está diante de uma prova de advocacia pública, razão pela qual você vai ter que se dedicar bastante àquele conteúdo referente às matérias de direito público. Basicamente, direito do Estado, né, constitucional, administrativo, financeiro, tributário, são as matérias que são cobradas com maior intensidade. Então, para começar, o concurso tem como banca a Sebrasp, então a banca examinadora é a Sebrasp. Também é interessante saber que a remuneração é de R$ 24.115,00. Obviamente, esses valores vão ser acrescidos e descontados também, esse é o valor bruto de subsídio, tá? E além disso, embora o edital fale em 30 horas semanais, a gente sabe que os cargos de advocacia pública normalmente são cargos nos quais o sujeito trabalha por produção, né, não tem aquele ponto para bater. Enfim, você tem que trabalhar bem, você tem que executar boas peças, trabalhar direito, fazer audiências quando tiver necessidade. E aí, o edital traz os requisitos para investidura no cargo. E além de trazer os requisitos básicos que a gente sabe, né, aprovado em concurso, nacionalidade, gozo dos direitos políticos, quitação militar e eleitoral, reputação ilibada, 18 anos, ele exige um ano de prática forense. Então, além de exigir a carteirinha do AB, né, a inscrição definitiva, ele pede um ano de prática forense. E aí a gente usa aquele critério de prática forense genérico, qualquer atividade vinculada à atividade forense mesmo. Então, se você é analista do TRT, você pode considerar isso, por exemplo, uma prática forense. Se você é advogado, né, então, esse ano de prática forense na comprovação genérica. São cinco vagas, sendo que uma das vagas é para portadores de deficiência, então o edital está dividido assim. O valor da inscrição é de 140 reais. O mais importante, datas, para a gente não perder, né, então as inscrições vão do dia 29 de dezembro desse ano, até o dia 18 de janeiro do ano de 2017. O conteúdo da prova objetiva ficou assim dividido. Então, a prova objetiva tem 30 questões de administrativo, 30 questões de processo civil, constitucional e tributário. Como eu lhe falei, as matérias que costumam ser cobradas com maior intensidade na prova de advocacia pública mesmo. Além disso, nós temos 15 questões de direito civil, 20 questões de financeiro e 25 de ambiental e urbanístico. Além disso, uma prova discursiva, no qual você vai ter que apresentar uma peça jurídica e 4 questões, tá? Depois disso tem a avaliação de títulos, mas basicamente a prova objetiva e a prova discursiva, que é composta de uma prova com uma peça e 4 questões. Pessoal, a prova objetiva vai ser no dia 9 de abril, tá? São 5 horas, 200 questões e você vai tirar a nota de um ponto, sendo que tem aquela questão que determina o seguinte, se tiver certinho, você ganha um ponto. Se você erra, você ganha 0.5 negativo. Ou seja, para cada duas erradas, você anula uma certa. É basicamente essa ideia, né? Então, se você erra duas, você perde um ponto. Se você erra uma, você perde meio ponto. E se você acerta, você ganha um ponto. Se você não marcar, você fica com 0 naquela assertiva, naquela questão. São 200 questões, mas de certo ou errado. Então, não é uma prova tão grande quanto pode dar a entender pelo fato de você ver 200 questões. Em 11 de abril vai ser publicado o gabarito preliminar. E aí a prova discursiva vai ser no dia 21 de maio, tá? Também 5 horas, sendo que você tem uma redação de uma peça jurídica de até 90 linhas no valor de 100 pontos. Então, 100 pontos para a peça jurídica. E você vai ter 4 questões, sendo que são 15 pontos cada uma, Totalizando total, né? Totalizando total é péssimo. Totalizando 60 pontos. Então, 160 pontos na prova discursiva. São 200 pontos da prova objetiva, com mais 160 da discursiva. Isso vai ser somado para fins de classificação final, tá? Daí, o padrão preliminar vai ser divulgado no dia 23 de maio. E a avaliação de títulos será feita posteriormente até a 66ª colocação. Então, somente os 66 primeiros colocados serão convocados, serão aprovados no concurso, tá? A gente tem as disciplinas de administrativo, constitucional, civil, processo civil, trabalho e processo do trabalho. Financeiro, tributário, ambiental e urbanístico. E preparamos um curso para vocês, com todas essas matérias, Trabalhadas individualmente por professores preparados para te ajudar em relação a isso, tá? Eu vou estar dividindo o administrativo com a professora Irine Nohara, que é uma grande professora. O professor Armand vai estar tratando de constitucional. O Luciano de civil. Processo civil com o Luciano Rossato. O Henrique e o Ellison vão estar tratando de trabalho e processo do trabalho. O professor Wilson de financeiro. Josi vai estar tratando de tributário. Fred, ambiental. E o Luiz Oliveira falando de direito urbanístico com vocês. Então, o curso está muito bacana. As aulas são teóricas. Mas, além da teoria, a gente tem orientação jurisprudencial e resolução de questões dos temas. São todas aulas inéditas. E simulado no final do curso para a gente ver como é que você vai se sair na prova. Enfim, é uma oportunidade bacana de estudar para a prova de advocacia pública e se preparar para esse concurso. Pessoal, esperamos vocês. Estamos juntos.